A Unita, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E a gente tá conversando agora fora do ar sobre a tua sensação aqui na feira. Como é que tá te sentindo? Esse primeiro momento em que a coisa tá começando a rolar. Bom, maravilhoso, né? Eu acho que a organização, todo o trabalho da equipe, feito com carinho, com amor, com dedicação, mas principalmente com competência, reflete o sucesso. Então, inclusive a chuva, ela veio porque a semente colocada na terra. Cai a chuva, amanhã vai abrir um sol maravilhoso e certamente uma linda árvore, né? Estará, pra que a gente possa colher os frutos. Então, a grande expectativa é que essa feira que eu tô chamando, a feira do livro dos encontros, ele se dê com muitos encontros. Porque a mim já foi possibilitado encontrar tantas pessoas, como você, que eu ainda não conhecia, o Nelson, que eu já conheço. E que certamente serão encontros que irão perdurar. Assim como a gente espera que as letras, as palavras, as frases, as poesias e as histórias, elas permaneçam como encontros na vida da gente. Então, eu convido sempre que todos venham, porque certamente os encontros, eles serão pra sempre. A senhora, ao longo desse momento que antecedeu a feira, se mostrava muito preocupada com todo o projeto, o planejamento desta feira. Atendeu a sua expectativa, esse momento inicial aí, onde tudo se acertou, os escritores estão aí. O anfitrião da feira, também, o patrono, perdão, da feira, trouxe um momento extraordinário de descontração, desmistificando aquele grande escritor que ele é, trazendo um momento de muita agradabilidade. Bom, como todo evento, até que ele aconteça, a gente tem expectativas. Mas, como ele vai se desenrolando, e como diz o Alexandre, o primeiro dia já foi, tudo está como o planejamento dedicado e competente. Ao nosso patrono, eu disse que ele é delicioso. E é realmente isso que ele é. Ele é uma delícia. É uma delícia de ver, é uma delícia de ouvir. E é assim que ele se mostrou, nesse primeiro momento do nosso encontro, do nosso bate-papo ali. Então, ele tem nos mostrado que é possível que a literatura chegue para todos, e que é possível as pessoas se transformarem com ela. Então, isso é que deve ficar para todos na feira. Que a palavra, ela muda. E que nós precisamos ser sabedores disso. Mas não apenas sabedores. Nós temos que ser praticantes da palavra. Porque isso vai mudar ainda mais. E ele, deliciosamente, nos disse tudo isso. Então, sucesso? Sim. E isso eu vou repetir lá no dia 17. Sucesso? Sucesso? Mas, principalmente, se todos puderem vir. E quanto mais gente vier, mais sucesso será. Mais encontro teremos. E melhores seremos. Bom, Amonita, deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu estou fazendo, você deve ter percebido. Qual foi o teu contato? O primeiro contato com o livro? O meu primeiro contato com o livro? Meu pai, ele era um homem que gostava muito de ler. E isso a gente via ele fazer. Ele gostava muito de ler, ele assinava jornal, tinha revistas como periódicos lá em casa. E ele nos fazia ler. Então, a minha casa, a gente sempre teve o contato com as letras. Eu me lembro muito bem, hoje, a culpa é dele de eu falar demais, de eu tudo mais. Porque eu me lembro uma ocasião que tinha um jornal. E, na escola, a gente fazia leitura, né? A gente fazia as leituras. E a professora disse que eu não estava lendo muito bem. Aí eu me lembro que meu pai me deu um jornal, uma reportagem. Ele estipulou uma reportagem que eu tinha que ler. E lá em casa tinha uma cadeira alta que ele sentava para ler. Aí ele disse para mim que quando ele voltasse do trabalho, eu tinha que ler aquela reportagem para ele. Quando ele chegou de noite, eu passei o dia lendo. E ele sentou e eu fiquei do lado dele, mais para trás, que a minha palavra, o ouvido dele. Então, eu fiquei lá. E eu tinha que ler. E antes de eu ler, ele dizia assim. A gente respira nas vírgulas e para nos pontos. Todas as entonações. Então, o ponto de interrogação, a gente tem que fazer interrogação. No ponto de exclamação, a gente tem que fazer exclamação. E isso, gente, foi a coisa melhor do mundo na minha vida. Porque até hoje, quando eu estou lendo alguma coisa, se tem uma vírgula, eu respiro. E isso... Que história interessante essa aí, né? Meu pai, ele fazia isso. Por quê? Porque a gente tinha teste de leitura na escola. E a gente tinha que saber ler. E a leitura tem que ser para alguém que ela tem que entender o que tu está lendo. A questão da interpretação, professora. Da interpretação. Da interpretação. É isso que falta hoje. Porque ler, todo mundo sabe ler. Agora, a questão é exatamente isso que a senhora está colocando. Se nós tivermos a sensibilidade e o senso de observação de que a leitura tem que ser interpretada para poder ser entendida, fica mais bonito, fica mais deliciosa. E aí vem o gosto pela leitura de uma maneira muito saudável, vamos dizer assim. Porque a gente observa que muitos jovens leem, leem, leem e não sabem o que ler. É, mas eu te digo uma coisa, Nelson, assim, ó. Uma das coisas que eu também tive privilégio é de ter uma avó que contava histórias. Por isso, eu adoro contar histórias. Então, a minha avó, ela tinha muitos ensinamentos que ela dizia para nós, que ela fazia por histórias. Inclusive, as histórias eram todas de cunho moral. Quando ela queria te passar um sabão e achar assim que tu, que tu tinha que ser honesta, que tu tinha que ser agradável, que tu tinha que ser... Ela tinha histórias de cunho moral. E ela contava, não é uma parábola, ela contava uma história. Pequenas histórias. Eu hoje sou encantada por contar histórias. Isso é uma das coisas que eu faço com muito prazer. Tem algumas histórias no meu repertório. E gosto de contar muito do folclore da minha terra. Então, eu tenho histórias. Que diga-se de passagem, é lequíssimo também, né? É, muito lindo. Todo mundo... Que tem que ir lá. Todo mundo... Eu digo que tem duas coisas que o ser humano não pode fazer... Não pode morrer. Tem que pedir prorrogação de prazo na terra. Tem que sair atrás de um tri elétrico, num carnaval no Nordeste. E ir no Maranhão ver os festejos juninos. Isso é algo espetacular. Agora, você falou desse caráter da respiração na leitura. Isso é especialmente interessante na poesia. Quer dizer, é um ensinamento que serve muito para a poesia. O ritmo é feito de som e silêncio. No caso da oralidade, é a fala e a respiração. O silêncio, a não fala. É o momento da respiração. Isso nem sempre é claro. Quer dizer, tem um texto escrito e ele lido soa diferente. Quer dizer, a linguagem coloquial. Você vai escrever no papel. Você escrever tudo como fala. Colocar U no lugar de O. Colocar I no lugar de E no final. Fica estranho. Então, transcrever a linguagem oral para a linguagem escrita. E o contrário também. A linguagem escrita para a linguagem oral não é direto. Isso exige alguma tradução, alguma interpretação. Como o Nelson falou, uma sensibilidade. Que você então desenvolveu cedo. Eu tive assim, porque assim, não que a minha avó, que ela tivesse, ela fosse assim, diplomada. Minha avó era uma mulher comum. A escolaridade dela foi bem baixa. Mas ela tinha essa sabedoria. Então, ela contava essas histórias. E ao contar essas histórias, ela passava tudo o que ela queria. Fosse de cunho moral, fosse de atenção para tais coisas. A gente tinha isso. Tivemos isso em casa. E eu tenho paixão. Por isso, Nelson, eu acho assim, ó. Um bom leitor, ele se faz com um bom ouvinte. Tem que começar pela contação de história para os pequenos. É isso que nos faz ter interesse, sabe? Querer saber. Ser cutucado mesmo, né? E essa... A gente falava mais cedo sobre a proximidade entre pais e filhos, ou vós, netos, né? Entre familiares que o momento da literatura proporciona. Especialmente quando a criança ainda não lê, ou ainda não tem o hábito, ou ainda não sabe ler. E seja um livro escrito, seja uma história. O que você falou da sua avó foi que ela, por vezes, usava parábolas para passar uma lição. Isso é um recurso fundamental da arte, né? A metáfora. Então, tipo, esse é o aprendizado precoce de um recurso fundamental da arte, de uma maneira geral, que é a metáfora, que é dizer algo por algo. É ampliar as possibilidades de sentido, né? Uma coisa que eu queria também colocar para ti, que é muito disso. A gente morava ainda em São Luís, e depois do almoço, as pessoas mais antigas, elas queriam que as crianças ficassem quietas. Que elas descansassem. Lá, nós chamamos de descansar. A criança tem que descansar depois do almoço, para que ela possa crescer melhor, para que, sabe? Depois do almoço, não pode, tem que fazer a digestão, tem que descansar. E eu me lembro muito bem que nós tínhamos um rádio. Nós não tínhamos televisão, tínhamos um rádio. E passava as histórias da carochinha. Naquele horário, depois do almoço, nós todas, porque nós somos oito filhos lá em casa. Nós ficávamos sentadas com a vovó, ouvindo as histórias da carochinha depois do almoço. Porque era no rádio. No rádio. Por quê? Porque era a hora das crianças descansarem. Elas tinham que comer, mas depois elas tinham que descansar. Na verdade, é a hora de deixar os adultos descansarem, né? Para te ver como a minha avó fazia com que tudo na vida conspirasse a favor dela, né? Isso é de São Luís do Maranhão, não posso deixar de fazer a referência. Talvez o meu poeta predileto é da sua terra, né? O Ferreira Goulart. E vamos improvisar um momento literário aqui, então, em homenagem à nossa anfitriã. E vou falar de cabeça aqui um poema do Ferreira Goulart. Não é o pé da transmissão, não, hein? Não, 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 não. Tá, mas vai lá. Espero que não, Géder. Se for, te furei. Dois e dois, quatro. Dois e dois são quatro. Uma cidade pequena. Em homenagem a São Luís. Muito obrigada. Me sinto mais que homenageada. Vem participar aqui e ainda recebe uma homenagem dessa terra. Meu Deus do céu. Porque assim, gosto demais do Rio Grande do Sul, mas como diz o gaúcho, a querência é a querência. E isso eu jamais vou deixar de ter. Não sai da gente, né? Não sai da gente. Professora, mais uma vez, obrigado pela sua estada entre nós aqui. E ao longo desse período nós vamos estar conversando em contato, trazendo histórias e relatos maravilhosos, como a senhora acabou de passar aos nossos ouvintes, que eu acho que vem enriquecer sobremaneira. E nós conversamos esses detalhes todos, quando nós passamos a senhora o nosso propósito, o nosso planejamento de realizar a cobertura da Feira do Livro. Eu acho que é isso aí que está acontecendo. Eu agradeço imensamente o convite de poder falar da minha avó, de poder falar... Gente, assim, é algo que... É como se eu tomasse um suco da fruta mais gostosa que eu tomo lá em São Luís, quando eu vou. Que eu como a comida da minha mãe e falar da minha terra. Mas eu gostaria de deixar para os pais, para os avós, para as irmãs, leiam para os pequenos. Contem histórias. Porque é isso que vai nos fazer leitores, que vai nos fazer aguçadores do saber. Então, a leitura é primordial. Muito obrigada. Um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Só antes da gente encerrar, eu queria lhe pedir uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes. Olha, eu agora estou muito envolvida com os leitores da Feira, coisas que eu gosto muito. E uma, a Paula Pimenta, eu acho os livros dela para o adolescente muito, muito. A Paula Pimenta que vai estar aqui entre nós nos próximos dias. Eu tenho lido alguns livros dela para essa. E ela é uma, sabe, ela sabe lidar com uma riqueza, as palavras. Eu estou encantada com a leitura que eu tenho feito dela. É delicada, né, a escrita dela. Ela é muito, ela é saborosa, sabe. É uma coisa que anda e faz bem. A gente lê e faz bem. E também para a professora Almonita, aí vamos passando ao seu exemplar do Poesia de Bolso, de José Newton Teixeira. É, o Newton eu gosto muito, o Marisias, quando eu leio muito, de vez em quando eu quero me inspirar. Porque eu sempre digo assim, ó, desculpe a maneira, mas para minhas alunas eu sempre diz assim, para sair tem que entrar. Então, se eu quero que elas escrevam, elas têm que ler, né. Então, às vezes, quando eu quero me inspirar, quando eu quero, porque de vez em quando eu gosto de brincar com as palavras, né. E eu leio. O Marisias tem algumas coisas que eu gosto muito. Até quando eu quero ser mais romântica do que eu já sou, né. Eu corro lá. E é muito bom. E agora tatuagens mais ainda, porque agora eu quero, além de ser romântica, eu quero ficar cravada. Um abraço. Um abraço. Parabéns, obrigado pelo papel que está cumprindo com brilhantismo aqui conosco. Muito obrigada. E nós ficamos imensamente felizes pela sua segunda visita aqui. E lembramos, o nosso estúdio aqui é a sua casa. Por favor, venha a nossa anfitriã da Feira do Livro, da sua décima terceira edição, professora Almonita, com a sua simpatia, sua alegria, esse sorriso que não apaga nunca. Impressionante. E trazendo aqui toda essa coisa lá de cima, lá do norte, que é aquela sensibilidade. Poxa, só quem conhece lá sabe como é que é isso. A luz do sol é diferente. Pai, bota diferente nisso, meu amigo. Mas o sol é para todos. É para todos. Que isso. Um abraço, professor. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Música 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 Legenda Adriana Zanotto